Olha, tudo alagado, gente, tudo alagado. Eita, nós, haja luz. Eu também, ó, caiu. Eu sei que eu posso fazer isso. Acabei de chegar em casa, não acredito. Oh, não, 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 não. Oi, pessoal, vindos ao canal. Estou em frente dessa loja maravilhosa de imóveis. Ainda estou aqui na cidade da Adeline. Acabei de sair da casa dela, foi tão maravilhoso. Estar com eles. Obrigada, Adê, você é incrível demais. Amo muito, gente. Ô, povo feliz, cantamos bastante. Foi tão bom estar com eles. Então, graças ao Senhor, ali na frente da praia, nada aconteceu bom. Eu vou chegar lá e vou ver o que aconteceu assim de menor. Porque o dono da casa já falou pra mim que nada aconteceu por ali, pessoal. Tá tudo bem, tá tudo bem com a senhorinha. Tá tudo bem com o senhorzinho lá que é surdo que eu falei pra vocês. Tá tudo, tudo bem. Então, eu vou chegar lá e checar, né? Mostrar tudo pra vocês. E vou falar pra vocês, vou colocar o link aqui. Muitos de vocês se interessaram na redinha em que os gatos estão dormindo, né? Então, o link pessoal vai estar na descrição, tá bom? É lá do Amazon. Maravilhosa. Melhor coisa que eu já comprei pra eles ever. Eles amam, amam muito. Então, pessoal, agora estou indo aqui dentro da loja rapidinho. Só pra comprar um tapetinho, pra pôr na cozinha ali. Quem sabe eu acho mais alguma coisinha no meio, né? Porque loja, né, gente? Ainda mais essa aqui que é maravilhosa. A gente sempre encontra alguma coisinha. E tô pra trás de ir curtindo ainda pra pôr na casa. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixar o seu joinha pra avaliar no final do vídeo, tá bom, pessoal? E partiu pra loja. Essas abóboras estão lindas. E claro que eu amei essa aqui, gente. Olha, R$8,99. Coisa mais fofa do mundo. Olha as grandonas. São lindas. Aqui é a sessão de tapete. Mas tem muita sessão de tapete nessa loja. Muitas. É uma loja formidável, gente. É maravilhosas. Eu escolhi já com a mãe esses daqui, ó, pessoal. Olha que lindo. Lindo, lindo. Vem as cores lá de casa, né? Pra colocar na cozinha. Esse, ele custa R$29, R$30. Tá com 25% ainda de desconto. Então vai sair um bom preço. E eu escolhi um preto e branco também. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse ou esse? Não escolhi direito ainda não. Deixa eu ver. Acho que esse aqui. Tá mais branco do que preto. Aquele ali tá muito preto. Ó, não. É que se virar do outro lado, ele fica mais preto daí. Entendi. Esse aqui tá vindo tão só, pessoal. Ó, R$19. Não sei se tem um 25% nesse daqui também. Vou perguntar lá. Esse aqui vai ficar no corredorzinho lá da casa. E esse aqui vai ficar na cozinha. Gente, eu achei ali na saída. Olha esse travesseiro. Que lindo. Ele foi R$24,99. Mas maravilhoso. Cor incrível. Tô dirigindo de volta pra casa, pessoal. O dia tá lindo. Tudo tá perfeito hoje. O céu tá azulzinho. Cheio de nuvens perfeitas. Olha aí. Lindo, lindo, lindo. O charquinho tá aqui, ó. Deitadinho no meu colo. Quietinho, quietinho, quietinho. Mas sim, gente. Quietinho demais. Tá tudo tão tranquilo. Tão favorável. Graças ao Senhor. Né? Não vejo ela chegando em casa. E colocar o restinho das decorações no lugar. Vamos ver como que vai ficar tudo. Ai, gente. Eu tô animada pra mostrar pra vocês. Tão animada. Tão animada. Vixe Maria, gente. Que tá alagada a coisa aqui. Eita lasqueira. Tem que atravessar essa ponta pra chegar lá na outra. Do outro lado, né? Pra ir pra praia. Que doidice. É a caminhonete. Vou ter que passar. Tem que passar. Olha só. Tá tudo as casas aqui, gente. Uau. Oh, my gosh. Tá tudo dos dois lados. Dos dois lados. Caraca, louco. Pra onde tá indo toda essa água? Oh, my gosh. Vamos, vamos, vamos. Ui. Você vai entrar água embaixo do carro? Uou. Olha. Tudo alagado, gente. Tudo alagado. Caraca, as casas, gente. Olha. Passamos. Passamos. Ai, ai, ai. Tamo chegando. Depois da ponte, né? Cês sabem que vem a praia. E a casa tá pra lá. Lá na frente. Senhor, que desespero desse povo. Imagina, gente. Voltar e a casa tá toda alagada. Aqui é a avenida principal, né? Olha os coqueiros. Levou todos os topinhos deles. Aqui, ó. Destruiu as cerquinhas. Olha só. Vai cerca de frente com a praia. É muito triste ver a destruição, viu? O pessoal que faz. Mas é essas áreas que não foram tão atingidas, né? Muitas das pessoas vão pras áreas que foram atingidas e uma mão ajuda a outra, né? Na igreja mesmo tem o projeto chamado Mãos que Ajudam. E muitos fazem mutirão, mutirão, mutirão de pessoas. Que inclusive eu vou tentar participar de um, pessoal. Pra ir, pra poder ajudar essas áreas, né? Que foram atingidas muito. Porque precisa de muita ajuda. É muito debris, que é essas coisas erradas, sabe? Esses lixos, as árvores no chão, muita coisa. Então qualquer ajuda, ajuda muito, pessoal. Acabei de chegar em casa. Não acredito. A gente tá aqui em casa. Olá, louco! Não é que caiu o meu negócio? Olá! Eu vou levar o Tiago comigo já. Depois eu volto buscar o Tico. Vou deixar o carro ligado aqui pra ele. Não dá pra carregar os dois, né? Vamos, mamãe. Não! Gente, que loucura. O armarinho lá que tava ali fora, né? Eu poderia ter recolhido ele, mas ele tava muito pesado e lotado de coisa. Então eu não recolhi. Mas tudo bem. Eu acho que ele tá bem. Vamos lá. Já vai, Tiago. Já tamo chegando. Tamo chegando. Olha! Não é que... Olha só! Olha, tentou arrancar o negócio da escada aqui, gente. Olha. Olha o armarinho como ficou. Caiu com tudo. Ainda bem que não quebrou. Saiu a tampa também dali, ó. Ai, voou longe a tampa, né? Meu tapetinho ficou. Ai, que bom, que bom. Ó, mas olha só. Caiu o meu negócio. Ainda bem que tá tudo aí, gente. Vamos, Tiago. Vem, vem. Calma, Tiago. Em casa tá tudo intacto ainda, gente. Graças ao Senhor. Obrigada, Senhor, por ter protegido o meu lar. Vem, Tiago. Outra bolinha chegando em casa. Tô tudo assustado, ó. Tô abrindo a janela, pessoal. Bem pouquinho a sujeirinha aqui. Mas tô vendo que a cor do mar tá bem suja. Eu vou lá levar vocês na praia pra ver como que tá. Tá bem suja. A cor da água aqui é clarinha, cristalina. Gente, é lindo. Gente, eles vão ter que arrumar isso aqui, ó. Sem querer eu pisei já em uma aqui. Imagina se cai lá embaixo, misericórdia. Vamos lá ver a senhorinha que tá todo mundo preocupado com ela. Claro que ela não aparece, né, pessoal? Ela é nova aqui. Tem que fazer mais amizade com ela pra daí colocar. Mas eu vou filmar e dá pra vocês ouvir ela falando. Vou perguntar como que foi, os ventos, tudo. Que louco, cara. Derrubar aquele armarinho lá é muito louco porque tava muito pesado. Acho lindas as espadas de São Jorge aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá em cima. O bom é que não deu alagamento nessa área aqui, né, gente? Que nós mora. Emma? Como você tá fazendo, garota? Tudo bem. Como foi? Oh, você é Jessica. Sim, eu sou Jessica. Eu estou sem poder, está me fazendo louco. Você não tem poder agora? Não. Realmente? Eu não cheguei meu poder. Talvez eu não tenha internet. Então, nós não temos poder. Por quanto tempo você não tem poder? Eu não sei. Eu estou cheguei por meio de uma hora com o FP&L. Uh-huh. E eles continuam dizendo, rest assured, nós estamos trabalhando nisso. Ok. Eu me levanto, sobre quatro horas, e disse, Oh, é que se mudou, é que vai para Brubard County. Eu pensei, oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, yeah. E aí, eu me levanto, cerca de 10 horas, e disse, No, eu estou chegando para Daytona. Eu pensei, o que está acontecendo? É que você nunca sabe. Você está perigosa? Não, não realmente. Eu estou passando tantos. Você está passando tantos. Eu estou passando tantos. Eu estou passando tantos. Eu vivi aqui há 38 anos. 38 anos. Aqui em Daytona? Não. Em outros lugares? Sim. E aí, mas, ironically, é o primeiro time que eu veni alone. Alone? Em um aerocane. Usually, meu son... Você é tão brave. Oh, meu Deus. Eu era assim, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. E eu estou, meu Deus. E eu estou, meu Deus, é o primeiro time que eu veni alone. E meu son está de casa. E ele está em Alabama, trabalhando. Oh, meu Deus. E ele estava nervosa, porque ele disse, Eu sei que você está. Eu sei que você está. Eu me casou ou eu tive meu sonho durante a hurricane, mas eu fiz isso. Você fez isso, garoto? Eu fiz isso. Eu fiz isso algumas vezes, mas... Você chorou? Eu me desculpe. Bem, não. É só que foi frustrante sem o poder e tudo mais. É só frustrante. Você é tão bonita. É tão bom te conhecer. Eu consegui conhecer um pouco melhor. Nós deveríamos ir para o aluncio em algum dia. Nós vamos. Nós vamos. Eu vou te dizer a verdade. Eu não vou sair muito bem ainda, porque de Covid. Eu ainda estou um pouco lourado. Isso é bom. Eu sou mais velha. Sim, é bom te conhecer. E eu estou feliz que você está bem. Eu estou feliz que você está bem também. Minha família... Gente do céu, tadinha. Então, eu peguei o telefone dela, falei se ela precisar de qualquer coisa. Eu estou aqui do lado, gente. Qualquer coisa. Coisa de mercado, né? Qualquer coisa que ela precisar, eu estou aqui do lado dela. Tadinha. Tenho filho, mas mora longe lá na Alabama, né? Mas ainda bem, graças a Deus, que ela está bem, né? E que nossas casinhas estão bem também. Loucura, loucura. Estou sem internet e sem eletricidade e outras coisas da geladeira. Não tem muita coisa, ainda bem, né? Mas... Ih! Olha lá as bananas minhas congeladas. Já está o ó do borocodó. Tem carne aqui, ó. Que eu comprei. Carne de panela. Tem franguinho que eu separei aqui. Pizza. Não vai prestar. Aqui, ó. Tem leite que pode ficar ruim. Ai, gente. Tomara que volte logo a eletricidade. Que dói. Ainda bem que eu coloquei cadeado. O cadeado segurou as coisas, né, gente? Senhor da glória. Eu só não coloquei esse negócio pra dentro, gente, porque eu acreditava que ele ia ficar em lugar. Porque ele é tão pesado. Ele tava muito pesado. Só isso aqui, ó. É muito pesado. O que que tem aqui? Três litros? Tava pesado demais. Ali não vai acontecer nada. Uh! Gente do céu. Eles têm que arrumar logo essa escada aqui. Já é a segunda vez que eu quase caio ali. Vou levar vocês lá na praia agora, pra vocês verem como que tá lá. Olha, arrancou aquele negócio dali de cima ali, ó. Mas ainda bem que é coisa pequena, né, gente? Pra consertar. Olha só. A cerquinha do hotel também, ó. Caiu. Tão indo lá, gente. A maré tá bem alta. E tá bem escura a água. Olha só. Arranca tudo. Ai, sumiu o negocinho que tinha aqui, ó. Tinha um pierzinho aqui. Nossa! Gente, olha. Meu pai. O povo tá nadando ali, corajoso. Isso aqui era tudo areia aqui, gente. Até lá na frente, então, ela tá bem alta a maré. Aqui na frente de casa, olha só. Pedaço. Aqui, o concreto. Isso aqui tinha uma cerquinha aqui, gente, de madeira. Olha só. O que que aconteceu com o concreto? Não sei se é seguro pisar. Olha, vou embora. O negócio da escada que tinha aqui pra ir pra praia. Olha a cor que tá a água. Tá toda suja. A praia que é branquinha, limpinha, linda demais, gente. Uau. O povo nadando ali já. Mas olha o quanto quebrou as coisas. Eu me pergunto... Ah, não, 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 não. Ai, o Pierre lá, gente. Deve tá interditado aquele Pierre lá. A cor que tá a água. Tô impressionada. E quanto veio pra cá, ó. Ela tá muito pra cá. Tomou conta a água daqui, ó. Da praia. Olha onde que tá a cabine pra pagar o assinamento, gente. Tá no chão, literalmente. Ali é o Pierre, né? Olha só. Saiu os negócios daqui, ó. Puxou. E também o meu vizinho falou, né? Que lá ele ia bem mais pra frente aqui, ó. Essa parte dele. Mas saiu tudo. Aonde eles pescavam lá. Então tá muito perigoso essa área aqui, né? Ai, cerquinha aqui também. Tem bastante madeira aqui, ó. Os portão tá aqui. As árvores no meio. A cerca aqui também, ó. Ainda bem que não passou numa categoria maior, né, pessoal? Olha só. Já arrancou as paredes daqui. Lá da frente também, ó. Tudo aqui também. E como eu imaginei, eles iam fechar mesmo, ó lá, ó. Fecharam. Aqui que a gente entra, né? Pra passear lá. E acaba indo lá no Pierre, lá na frente. Olha só aqui. O sol tá cheio de pombinho aqui. Caraca, não. Agora vou mostrar pra vocês, pessoal. Antes e depois da cor da água, né? Pra vocês verem a diferença. As ondas tão bem grandes, bravas. E tá bem sujo o mar. Aqui ao lado, ó. Normalmente tem o nome do restaurante lá, né? E foi arrancado também. Olha só. E aquela parte que realmente foi, era bem longo lá. Foi arrancado também. Foi embora. Eu vou colocar pra vocês imagens, né? Da cor da água no dia que tá normal. E como tá a cor da água agora. Tá um perigo, pessoal. Esse semáforo sem funcionar. Difícil saber quem que vai, quem que vai. Eita, nois. Mas tem que ser muito atento, né? Muita tensão. Olha aqui, pessoal. O parque ali, ó. Tá totalmente também embaixo da água. Parque todo. Parque totalmente embaixo da água. Os rios subiu. Eu vou dirigir aqui no Walmart, pessoal. Pra comprar as coisas. Olha como eles protegeram as portas. Colocaram o papelão. Olha lá. Protegeram as portas com um monte de papelão. Então, pessoal. Eu vim aqui no Walmart comprar coisa, né? Pra colocar as coisas da geladeira lá. Que senão vai estragar. Caixinha de isopor e gelo. Mas o Walmart tá fechado. Então, vou ver se eu passo num posto de gasolina. Ver se tem. Como a casa sempre tá de ar-condicionado, pessoal. Eu vou ter que colocar as telinhas de volta aqui. Pra poder entrar ar fresco. Aqui dentro da casa. Porque tá difícil. Tá quente aqui dentro. Agora sim tem ar nessa casa. Tá suja a janela só, gente. Bem suja, né, Tia? Tá lendo os passarinhos. Olha aí, ó. Cadê os passarinhos? Cadê ele, Tia? Tá começando a escurecer, gente. Normalmente, eu já acendo essas velas de cheiro. Nessa aqui é dia boba, gente. Maravilhosa! Então, normalmente, eu já acendo essas velas. Tô acendendo até um pacotão aqui, ó. Dessas daqui. Feel light. Vou acender essas daqui. Pra usar essas daí. Pra acender luz. Mas eu vou colocar aqui só aqui na sala. Que é onde que eu fico, né? E depois, pra ir dormir, eu vou só desligar tudo. E dormir no escuro mesmo. Não é verdade? Não precisa. Eita, nós! Haja luz! Vim aqui no posto, pessoal. Olha, aí eles têm esses negócios aqui no posto de gasolina que eu tô, gente. Vou mostrar pra vocês já o desperdício, pessoal. Calma aí. Aqui também, ó. Não tem mais nada. Já foi tudo pro lixo. Encontrei gelo nesse posto de gasolina aqui, gente. Como que tira daqui agora? Ai! Tá uma pedra! You got one! There you go! Thank you! Oh, that was nice of you. Thank you! Gente, ele foi muito legal! Prontinho! Oi, pessoal! Minha casa dá o escuro e deu! Coelhinho tentando dar o coelho. O pássaro é fácil. Conta aqui o que vocês sabem fazer no escuro. Ideias pra brincar no escuro. Conta nos comentários. Loucura, loucura, pessoal. Uma época do ano. Morar na Flórida é um risco que você corre, né? Porque tem esse risco de ter furacão. E eu não falo que aqui seria o único problema. Porque desastre natural acontece em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo mesmo. Tipo, lá na Islândia mesmo, quando a gente foi. Tem vulcão lá, gente, né? O perigo das lavas, com o rio. Quando eu mudei pro Tennessee, no primeiro dia teve terremoto. No primeiro dia que eu mudei pro Tennessee. Falei, puxa, vim da saída da Flórida, dos furacão pra ir pro Tennessee e agora terremoto. Mas só foi uma vez. A gente morou lá por quatro anos. Só foi no primeiro dia que eu cheguei lá. Então, a gente nunca sabe aonde do mundo vai acontecer. Aonde você tá seguro, né? Então, é um risco que você corre estar morando nesses lugares. Só o senhor sabe o que ele faz, né? E quando eu trabalhava no Walgreens, eu lembro que a gente... É um desperdício já nessa época. Um desperdício de comida. Vocês não têm noção o tamanho do desperdício. Porque acaba a eletricidade. Igual aqui em casa, né? Acabou a eletricidade. Tem pessoas que ficam com até sete dias sem energia. Eu não sei quanto tempo vai durar aqui em casa sem energia. Eu espero que volte em breve. Mas como eu tava falando pra vocês. Lá no Walgreens, quando eu trabalhava lá, eu lembro que tinha... Sabe a parte de geladeira? De qualquer lugar, tem muito, muito leite. Mas não foi só apenas os leites. Foi tudo a geladeira foi jogada. Então, eles jogaram tudo. Foi muito leite jogado fora. Eu lembro a gente jogando os galãozão. Sabe o que sabe? Os galãozão, né? De galão em galão. Então, é muito desperdício nessas épocas. Não é só a falta de eletricidade. É o desperdício que vem com tudo isso também. É uma época bem difícil. Muita sujeira na rua. Muita coisa quebrada. Dependendo da área, né? E tem lugar que tá realmente com muita, muita destruição. Então, se você puder ajudar. Se você mora aqui na Flóida. Ou mora num estado vizinho e quiser vir ajudar. Vou colocar um site aqui embaixo. Onde você clica nele. E lá todo mundo faz mutirão. Pra ir pra esses lugares pra ajudar. Tá bom, pessoal? Então, vamos se juntar todo mundo pra ajudar. Porque tem muita gente passando. Nesse cidade, nesse momento. Precisando de ajuda. É muito complicada a situação. Pra muitas pessoas. É muito triste tudo que tá acontecendo. Mas o senhor sabe o que é melhor pra todos. E graças ao senhor. O meu lar aqui. O meu cantinho. Tá tudo bem. Tá tudo intacto. Graças ao senhor. Então é isso aí pro vídeo de hoje. E amanhã tem mais, pessoal. Vejo vocês amanhã. Tchau.